Olá a todos! Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha fitness que fiz. Lógico, tem presente do meu marido e também tem presente da minha mãe. Eu vou começar mostrando pra vocês uma calça que eu sempre quis. Gente, não sei já há quanto tempo que eu queria ela. E eu falo, ai, eu quero uma calça da menina mineira, eu quero uma calça da menina mineira. Aqui na minha cidade tem essa marca de roupa fitness e eu acho muito chique, muito linda. E aí, meu marido me deu. Olha que linda, gente! Olha o silk dela. No verde fluorescente. Coisa mais linda. Escrita menina mineira. Olha aqui, que linda. Menina mineira. E tem também a etiqueta aqui, gente. Olha que coisa mais linda. A etiqueta com a marca menina mineira, né? Com a escrita menina mineira. E o tecido dela, gente, é bem forte mesmo. Você que veste ou aperta. E eu acho que ela era entre 100 e 100 alguma coisa. Ela era uma calça, mais ou menos esse preço. E ela estava em promoção. Quando fomos comprar, aí a gente aproveitou e comprou um pra nossa moça e um pra mim, né? E saíram duas por... Ai, você não me fala a memória. 99 reais. Acho que foi 99 reais. Mais ou menos isso. Então, ela estava no preço ótimo. Uma, 60 reais. E duas por 99. Acho que foi isso mesmo. E, lógico, eu precisava, né? De uma blusa preta pra combinar com a calça. E aí, comprei essa daqui. Que é... Eu falo comprei, gente. Mas as coisas que eu comprei foram tudo presentes do meu marido. Aí, eu comprei essa daqui na Renner, da Get Over. Gente, eu gosto muito dessa marca. Muito, muito, muito. Acho que é assim que se fala mesmo. Quando você fala inglês, Get Over. E eu achei ela linda. Ela é preta com um detalhezinho verde. Não sei se consegue ver a cor fiel aqui. Gente, é muito lindinha. E tem até um detalhezinho aqui de elástico pra colocar o fone de ouvido. Ai, eu achei muito fofo. Vai ficar linda com essa calça. Muito linda mesmo. E tem a calça que a minha mamis me deu. Pra mim também fazer academia. Ela parece oncinha. Eu acho que é onça mesmo. Que também vai ficar linda com essa blusa aqui também. E, gente, eu tenho uma mania. Eu sou assim. Ai, eu quero combinar. Eu quero combinar esmalte. Eu quero combinar o tênis, a meia, tudo. Aí, eu fui comprando. Comprei esse aqui tudo de uma vez. Esse aqui já tem um tempinho que vem comprando, né? E aí, eu, ai, ai, ai. Eu quero que combina tudo. Então, eu tenho a mania de combinar tudo. Por isso que eu fui juntando essas coisinhas pra poder usar tudo combinado. Aí, eu vi na Cacau Show uma garrafinha. E fiquei louca com a garrafa vermelha. Falei, ai, de tampinha vermelha. Eu quero, eu quero, eu quero. Pois foi a primeira que acabou, assim, rapidinho. E aí, eu fui lá novamente. E comprei essa. Aí, gente, eu achei tão linda essa garrafa. Quero levar ela pra academia também. Olha aqui, o canudinho entrava aqui. É de rosquinha. E você acha que é fraquinho o plástico dela? Ah, não, não. Tá aqui, ó. Bem fortinho mesmo. Tá escrito Cacau Show aqui. É muito lindo, vai. Ai, vai ficar muito lindo mesmo. Essa roupa toda com... E usando essa garrafinha. Hum, vai ficar um show. Gente, e até esmalte. Esmalte não tem nada a ver com compra fitness, né? Mas eu quis aproveitar e mostrar pra vocês. Eu comprei esse daqui da Preta Gil. O nome dele... É neon tropical. Ele é bem neon mesmo. E ele vai combinar... Vai combinar com o silk da calça. Olha, gente. Tanto que mulher é cheia de coisa, né? Tanto que mulher é cheia de coisinha. Tudo tem que combinar. Tudo tem que combinar. Ai, eu me esqueci de falar. Essa blusa aqui custou... É... Acho que foi entre... 39... Mais ou menos esse preço. Eu não me lembro de um tempinho que eu comprei. Não assim, um tempinho. Não é um tempão, não. Tem um tempinho que eu comprei ela, mas eu já esqueci. Do preço dela. Tá aqui até a etiqueta, mas não tá o preço aqui. Ela saiu por 30 e poucos reais. E agora, vou mostrar os tênis que eu comprei aqui na loja Centauro. Também presente no meu marido. Bom, então eu vou pegar o tênis aqui pra mostrar pra vocês. Aqui na caixa tá escrito assim. WMMS Nike Flex Trainer 5 Print. Ele é white, black, blue e... Ele é white, black, puro e platinum. É... Tá aqui. Meu número é 36. Meu pé é pequeno. Tá aqui, gente. Olha que tênis mais lindo. Bem flexível. Olha aqui, gente. Cadarzinho de... Poar. Acho que é bem assim... Não é bem uma bolinha aqui, mas aqui tá bem... Tipo, a mesmo. Tá de bolinha ao redor. Muito lindo, gente. Olha que coisinha mais linda. Acho que é poar que fala mesmo, né? De bolinhas. Se não tiver enganada, é isso que se diz mesmo. Essa palavra. A sola dele. Vamos ver se consegue ver. Ele é muito lindo. Não, ele vai ficar um show, né? Um show com essa calça, não. Ele vai ficar lindo demais. E... E eu até... Aqui os dois. E, gente, tá vendo que tem um cadastro passado de um jeito e o outro do outro. Sabe o que é isso aqui? Não é porque eu vou usar um de cada, não. É por causa que eu fiquei em dúvida. Eu sempre uso desse jeito aqui, direto. Aí, eu falei... Ai, eu não sei se eu uso do jeito que vem da loja ou se eu uso esse daqui. Ai. Tô em dúvida. Vamos ver. Vocês me falem aí no comentário que jeito vocês acham melhor usar cadastro. Se é algum desses dois tipos aqui que vocês usam. É diferente. Gente, mas é lindo, né? Muito lindo esse tênis. Esse tênis, gente, custou R$229,00. R$229,00 alguma coisa. Não tô com o Titi aqui agora. E... Eu achei esse tênis da Nike muito lindo mesmo. Amei. Vai super combinar. Que é bem assim, cor coringa mesmo, né? Coringa vai combinar com tudo. E também comprei, pessoal, essa abraçadeira aqui. É... Pra colocar celular, né? E, gente, é muito bom isso aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui, gente. Eu coloquei... Olha que gracinha. Além de ser super estiloso, né? É super prático. Porque você coloca a música que você quiser aqui no celular. E vai malhando. E, gente, não atrapalha em nada. Eu faço musculação, não me atrapalha em nada. Eu fiquei em dúvida se ia atrapalhar isso. Só serviria pra correr essa abraçadeira, né? E não. Ela é ótima. Eu fiz... É... Eu fiz levantamento ali de peso. Fiz toda a musculação ali. Não atrapalhou em nada. Eu faço também alguns exercícios aeróbicos. De pular, de saltar. E, gente, não atrapalha em nada. Nada. É muito bom mesmo. E esse aqui eu paguei... Gente, acredito que lá na academia... Eu comprei esse aqui na academia. Tanto que tava barato. Ela era... Ele era 25. E esses eram por 20 reais. E... Sendo que eu já vi outros em lojas que tem um preço absurdo. E... Achei muito estiloso. Bonitinho. Super prático. Realmente, isso aqui faz uma diferença enorme. Deixa a gente super estilosa. Eu não gosto de deixar o fio do forninho todo assim, não. Solto. Eu enrolo ele. Coloco aqui. Deixo só essa partezinha mesmo. Sabe? E aí... Liga o som. E só... Só que lá na academia eu tô dançando. Eu tô malhando, hein? Bom, gente. Essas são as comprinhas que eu fiz. E... Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei pra vocês pra poder dar uma ideia de... De moda fitness, de preço, né? Pra vocês terem uma ideia. E espero que vocês tenham gostado, gente. É... Cuide bem da saúde. Vão ao médico pra saber se você pode fazer exercício físico. Qual tipo de exercício físico é melhor pra você. É... Cuide bem da sua saúde. É muito importante. É... Como eu faço academia. Não é só pela estética. Lógico que eu quero estar bem. Eu entrei pra poder emagrecer. Mas lógico que também com o tempo eu fui vendo que... Igual eu parei quatro meses na academia. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vi que fez muita diferença. E sinceramente. Eu senti até mal. Quando eu não vou na academia eu me sinto até mal. Porque eu tenho hipertensão leve. Então eu incho. Se eu não faço exercício físico. Eu fico com a cabeça ruim. Então é complicado. Então eu realmente vejo hoje que eu preciso fazer academia. Não somente pela estética. Mas lógico que eu preciso de emagrecer também. Eu quero emagrecer. E... Não é fácil. Mas não é impossível. Eu pelo menos estou fazendo a minha parte, né? E você também se exercite. Faça aquilo que é melhor pra sua saúde. Tá ok? Aquilo que te deixa melhor. E sem contar que... Deixa a gente muito mais feliz fazer exercício físico. Deixa a gente muito mais alegre. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal agora. Pra que esse canal venha a crescer bastante. E dê um joinha aí. Pra poder divulgar bem. Compartilha esse vídeo. E deixe o seu comentário. Vai ser muito legal interagir aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais. Snapchat Soraya Barras com três S no final. E o Instagram Soraya Barras Barros. Tá ok? Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Tchau!